Ah, que sorte! Encontrei alguns trocados no bolso. Hum, o que eu devo comprar? Uma barra de chocolate? Um cheeseburger do McDonald's? Ah, já sei. Vou comprar uma casa. Sim, você me ouviu bem. Com apenas alguns dólares, posso comprar um imóvel. Embora isso seja realmente difícil de acreditar, há um punhado de casas em cidades desejáveis ao redor do mundo que estão à venda por cifras como 10 dólares ou até mesmo 1 dólar. Mas, como você pode imaginar, há um problema. Elas não podem ser reformadas, ficam em bairros ruins ou ainda pior. Você trocaria uns trocados por uma dessas casas? Mansão Vitoriana, 329 mil dólares. Apesar de esta casa custar muito mais do que os trocados encontrados no bolso, ainda é uma incrível pechincha, considerando o tamanho dela e os detalhes ornamentais. Construída em 1875 por um rico fabricante de cadeiras chamado Sylvester K. Pierce, essa mansão em estilo vitoriano oferece impressionantes 10 quartos, tetos de 3,3 metros e ferragens originais, como maçanetas e janelas. Parece legal por 329, não é? No entanto, se você se mudar para essa casa, nunca mais sofrerá de solidão. Não, sério! Este lugar está cheio de espíritos. De acordo com diferentes programas de caça-fantasmas e antigos proprietários, esta mansão vem com uma bela escadaria, uma cozinha encantadora e... fantasmas! Muitas aparições diferentes de assombrações foram relatadas por aqui. A mais notável é de um garotinho que puxa suas pernas. Acredita-se que seja um membro da família Pierce. Também foi relatado que objetos inanimados se movimentavam sozinhos. Em 2008, Edwin Gonzalez e Lilian Otero mudaram-se para a mansão, mas tiveram que ir embora quando os ânimos saíram do controle, de acordo com Realtor.com. Desde 2015, a casa está sob contrato com um comprador incrivelmente corajoso. Pelo menos, anos, ele nunca mais terá que se preocupar em se sentir solitário em uma noite de sexta-feira. Casa em Detroit. Mil dólares. Você podia imaginar pagar mais por um laptop do que por uma casa? Eu também não conseguia, até que vi a oferta desta casa de Detroit. Com o esforço para combater casas abandonadas e mais de 80 mil estruturas de propriedade da cidade, Detroit começou a anunciar as melhores propriedades nos leilões de imóveis. Essa casa foi colocada à venda por apenas mil dólares. Uma barganha particularmente incrível. Você pode adquirir uma casa histórica, em estilo Tudor, dos anos 20, completa com sete quartos, cinco banheiros e 69 janelas de cair o queixo. Tudo isso por mil dólares. Conte comigo! Mas antes de puxar seu talão de cheques, você deve saber que esta casa precisa de algumas reformas. Claro, ela tem o charme de uma casa do início do século 20, mas isso é porque literalmente ainda está do mesmo jeito que era naquela época. Pouquíssimas reformas e melhorias foram feitas. A casa precisa de uma nova fiação elétrica, novo encanamento e até mesmo novos pisos de madeira. E essas são apenas algumas das coisas da lista. É desnecessário dizer que esta antiga casa precisa de um pouco de amor. Você acha que vale os mil dólares? Mansão de Nova Jersey, 10 dólares. Ok, em comparação com as outras casas nesta lista, esta propriedade é um pouco mais vantajosa. São 10 dólares. Por que comprar um almoço quando você pode gastar exatamente o mesmo valor em uma casa? Bem, há um pequeno problema. Uma das condições para comprar esta mansão em Nova Jersey é que você será o único responsável por removê-la do terreno em que ela está atualmente. Por que alguém pediria uma coisa dessas? Bem, um grupo imobiliário já havia comprado o terreno em que a mansão está, com a intenção de construir 8 novas casas. E esta antiga mansão de 360 metros quadrados não é uma delas. Mas mover uma casa de um pedaço de terra não é como tirar o lixo. Uma casa poderia ser retirada em partes. Não nesse caso. A mudança é proibida pela diretoria do New Jersey Town Planning, que assinou um acordo para manter a casa intacta e preservá-la. Afinal, ela foi construída em 1906. Isso é muito tempo atrás. Outro fato divertido sobre a casa? Já pertenceu a Aubrey Lewis, o primeiro afro-americano a servir como capitão de um time de futebol em Notre Dame. Desde que Lewis faleceu em 2001, a casa esteve à venda. No entanto, devido ao fato de que tem que ser movida, ela não é tão desejável. É provavelmente por isso que quem comprar receberá agora 10 mil dólares do vendedor para ajudar com a mudança. Casa no Reino Unido por 1 euro Você sonha em ter uma casa, mas não consegue juntar dinheiro suficiente para pagar a entrada? Bem, você pode querer considerar se mudar para um lugar chamado Cobridge, no Reino Unido. Esta cidade está cheia de casas vazias por um preço que a maioria das pessoas pode encontrar no fundo da bolsa. Em 2015, o Reino Unido criou uma maneira de trazer a vida de volta a esta cidade pós-industrial, vendendo um monte de casas vagas por apenas 1 euro cada. Isso equivale a aproximadamente 4 reais e 30 centavos hoje. Uau, que pechincha! Então, qual é o problema? Esta cidade e suas muitas casas vazias definitivamente precisam de algumas reformas. Em Cobridge, você encontrará um lindo canal e encantadores edifícios industriais antigos. No entanto, as casas vazias e seus terraços foram abandonados e parecem mais uma cena de acumuladores compulsivos do que uma cidade pitoresca. Assim, enquanto o preço dessas casas é de apenas 1 euro, espera-se que o comprador faça um empréstimo a juros baixos no valor de 35 mil dólares para restaurar a própria casa. Ele também precisaria morar por 5 anos na casa que comprou antes de vendê-la. Isso ainda é um bom negócio, considerando os altos preços gerais dos imóveis, mas é muito trabalho sem garantia real de lucro. Mas apenas pense, se várias pessoas investissem nessas pequenas casas de coverage, a cidade poderia se transformar em um lugar agradável. Casas em Ololai, Itália, 1 euro Quando você pensa na Itália, uma deliciosa pizza, arquitetura antiga e belas obras de arte vem à mente, certo? Mais imóveis inacreditavelmente baratos? Nem tanto. Porém, na cidade de Ololai, existem cerca de 200 casas com o preço de apenas 1 euro. Ololai fica localizada na região montanhosa da ilha mediterrânea da Sardenha. Estas casas inacreditavelmente baratas estão abandonadas e em estado muito ruim, praticamente inabitáveis. Elas exigem pelo menos 25 mil dólares em reformas completas, de acordo com o CNN.com. Mas por que essas casas são ofertadas por apenas 1 euro? Tudo faz parte de um plano para trazer esta aldeia da Sardenha de volta à vida, pois ela está a caminho de se tornar uma cidade fantasma, com uma população de apenas 1.300 pessoas. E está crescendo pouquíssimo. Efísio Arbal, prefeito de Ololai, explica como a cidade se orgulha de sua história e tradições, e quer fazer o que pode para evitar que a cidade desapareça. Bem, com imóveis listados a esse preço, eles têm uma chance muito maior de colocar essas casas em funcionamento novamente. E o plano parece estar funcionando. Bem, meio que... até 2018, três casas tinham sido compradas, e muitos pedidos foram feitos a partir de outros países como Austrália e Rússia. Então, se você está disposto a se mudar e mergulhar na rica cultura da Sardenha, este pode ser o negócio de sua vida. Uma casa em São Francisco, um dólar. Se você já esteve em São Francisco, sabe que é um lugar bonito, mas também está entre as três cidades mais caras dos Estados Unidos, de acordo com o USA Today. O custo de vida para uma família de quatro pessoas em São Francisco é, em média, 12 mil dólares por mês. Caramba! É por isso que é ainda mais surpreendente saber que São Francisco é um lar de uma propriedade com um preço de apenas... um dólar. Sim, em São Francisco. Impressionante, certo? Então, qual é o problema aqui? Por que uma casa em uma das cidades mais caras dos Estados Unidos seria tão incrivelmente barata? Esta casa fica em um terreno em Hércules, uma região oriental da área da Baía de São Francisco. A propriedade é considerada uma casa histórica na região e é intitulada Storick Home 54, também é chamada de Queen Anne, graças às suas vibrações vitorianas. Em 2010, a cidade de Hércules comprou a casa histórica na esperança de reformá-la e preservar seu caráter. A fim de mover a propriedade para o jardim corporativo da cidade para começar a reformá-la, os responsáveis tiveram que cortar a casa pela metade. Mas eles deveriam ter pensado mais sobre essa mudança, uma vez que perceberam rapidamente que não teriam tempo nem o dinheiro necessários para tornar a casa grande novamente. Isso significa que quem comprar deve também mudar suas duas metades do jardim da cidade para seu próprio terreno. Parece muito trabalho, especialmente por um dólar. Você consegue pensar em alguém que possa estar interessado nessas barganhas? Diga-nos se você acha que essas casas são bons investimentos na seção de comentários. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se. Fique no lado incrível!